Fala aí desgraça, as lives estão acontecendo naquele site famoso, você sabe qual que é né, links eu vou deixar sempre nos comentários, então galerinha aguardo vocês lá nas nossas nubadas hein, vareus! E aí galerinha, aqui fala o Anão Sunaleiro, eu vim aqui pra dizer que eu também tô aqui na Twitch, também tô no YouTube, sigam minhas redes sociais, sigam meus canais, ajudem também esse monte de streamer legal que tá aparecendo aí nas outras propagandas, eu é Amanda Inútil, quem puder assina o canal, segui-lo já é uma boa ajuda, até vocês e até a nossa live! Ih rapaz, aí eu tô mal ferro de novo, eu tô mal ferro de novo, eu tô mal ferro de novo. Carregou rápido Oh rapaz Agora eu não sei se eu vou... Só vai tomar ferro só Eu vou... não sei, eu sei... É, você cantar Zé? Que mais nada, por quê? É, os caras tudo viciados aí? Não é nada, os caras tudo bronze e prata O... 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 o B... o... o B... o B... a Manda não acha só... Deixa eu ver se quiser, se você já também, deixa o saco E qual Fala com ele aqui, vai assim, oi amiguinho, estou na conta do meu tio Eu Estou na conta do meu tio Esse boneco aqui faz o que? Nossa, já separou tudo, filha da puta, ninguém vai pro meio, mano Ui, ah Opa, pega ela, pega ela Olha lá o Deimos, mata o Deimos Eita, o Deimos foi transparente Pega o One Bear, pega o One Bear Ai One Bear, ai não, 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 Sky Ah, eu estava tentando lembrar de que eu me lembro, mas eu não escuro Não, 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 não Nossa, os caras estão meio aqui, ó Ainda é ruim, pra garai, velho De mim, com amor Caraca, o cara passou correndo aí, nem vi Ih, mato o Deemons Não sei, mas morri Não, matei, mas deixei meado Ai, Wani Ai, que desiste, ai, Wani Ai, Wani, Wani Estou né, Wani Ai Ai, não, não Ih, rapaz Ih, rapaz Ah, errei Puta vida, mano Ah, errei Ah, errei Ah, errei Ah, errei E esse vidro parada aí eu não sei e aí 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 o dia e aí e aí e ai eu deus tá no carrinho cuidado em dia e aí eu vi deus na volta aí eu tô avisando deus não chegou contra mim aí deus cuidado é que ela se tornou eu acho que foi o que foi o que foi a tomou matéu fernando pelo menos doi chão e esse é o do coisa não estuda muito mesmo não só só dá um e aí o ano eu tô vou correr tô com medo um ano e aí ele ficou na base ela é pela pela pelo meio ali o foda eu foda eu ando com com a inara inara sai de perto de mim sim é nada tá ruxando aí é só para onde que ela vai ruxando sei a tá bugado que aí é que a evita aqui ó e aí é que bugado isso aí aí vi tá aparecendo aqui ó lá rodói de fora né e aí ó para mim também é para mim também ela apareceu aí lá longe mas ela tá aqui dentro do do coisa também e o dia da boa da live da mulher lá que no casual o o time dela bugou e ficou com 2 dread com 6 6 6 x 4 é verdade aí o cara outra eu não consegui salvar lá conseguiu consegui e aí e aí Ataca! Ataca! Ainda e abraçam! Tchau! 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 Ai ai! Vai morrer pedido! Foi eu não? Eu matei! Não foi o final foi o vídeo. Tchau! 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 Ah velho, esse negócio era para ir mais longe. Tchau! 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 O que é isso? É a minha voz. Você não pode fazer nada. O que você não vai fazer nada? Bom que os dois estão sem o último. Só pra vir. Eu não errei. Não, não. Não, não. Ah, ah. Toma. Toma. E ai não deu E ai não deu Ah esse cara começou no inicio a encher o saco mas Ah é nada É nada É nada não é o outro cara E ta em nada de peru E eu não ta ajudando muito a vocês não A sabedoria E ai Ela ta dando flanco Ai naraflanco Ta jogando contra o time Não mas ela não ta de flanco ai que ta né Pra você botar peru ela tinha que vir até de mim Até da tire ali e tal E botar o peru e prender os cara mas Não tava colocando nos tanques É Sei lá mas sabe Também né E ai 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 Eu tô só para matar E ai E ai E aí E aí E aí Ah, se eu não matar o atalho, o que é bom? Eu não vou sair daqui Erra Ah, não deixa aqui Erra Erra Aí foi ele aí Acho que foi na ult aquela hora Aí foi na ult Foi, foi na ult meia Ah não, isso aí foi a primeira jogada da partida a lá e rapaz desesperados versus desesperados aí eu curei um pouquinho vai dar o mito é é é é é é é